A tecnologia está mudando rapidamente e o Brasil possui uma vantagem sobre as potências que você talvez já ouviu falar, mas talvez nunca ligou os pontos. O mundo está desenvolvendo vários materiais novos, projetos como porta-drones. E esses porta-drones precisam de uma tecnologia que o Brasil já está em desenvolvimento e inclusive em teste. Trata-se do drone de decolagem VTOL, um drone que ocupa menos espaço nas embarcações por ter a qualidade VTOL. Sendo assim, países como a Turquia estão tentando lançar o primeiro porta-drones exclusivo para uso misto de drones e aviões, eles vão utilizar o drone Baraktar TB2 e vemos que vai ter que ter uma pista para decolagem. Sendo assim, um drone do tipo Tupan 300 do Brasil, que já fez até o seu primeiro voo teste, esse já está adiantado como projeto, como protótipo. Sendo assim, o Brasil já leva vantagem, pois em artigos internacionais datam que os Estados Unidos, por exemplo, procura desenvolver um drone VTOL para uso nos seus futuros porta-aviões. Esses para fazer companhia com os aviões de sexta geração, visto que a sexta geração vai envolver a parceria e a integração com perfeição entre sistemas tripulados e não tripulados. Sendo assim, para ocupar menos espaço, passe a necessidade de ter um drone de lançamento ou de decolagem do tipo VTOL, mas que seja também um drone que tenha uma certa resistência a intempéries, como as próprias intempéries do vento, tempestades ou tempestades eletromagnéticas. E drones do tipo Tupan, que é desenvolvido aqui no Brasil pela SEAT, com parceria com a Turbo Machine, esse tipo de material já é testado em túnel de vento para já ter a base de combate, além de ser um drone que vai poder carregar, vai poder ser um drone de carga, também vai ser um drone de vigilância e um drone de ataque, com motores elétricos ou convencionais. Sendo assim, o Brasil sai na frente nesse tipo de tecnologia, pois já está testando a mesma. Sabemos que grandes potências podem rapidamente fabricar um drone desse tipo, pois tem muito mais apoio financeiro do que o nosso próprio projeto aqui no Brasil. Mas até a data de hoje, o Tupan 300 é o drone VTOL armado, que está em fase de maior avanço tecnologicamente falando. E sendo assim, possibilitando o Brasil também de, no futuro, realizar um projeto de um porta-drones que tem ali a facilidade de possuir um drone com decolagem 100% vertical e sendo um drone VTOL. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado da informação e também peço que você deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter assistido e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho